Você que acompanha aqui com a gente o telescópio de hoje, nós temos pra você as atualizações aqui do coronavírus, né? Do combate ao coronavírus em Itapetininga, os últimos dados divulgados pela Prefeitura da nossa cidade, colocando na tela pra você, então, que os últimos dados confirmados aqui na nossa cidade foram de 12.411 para confirmados, sendo já 10.964 curados, 948 em tratamento domiciliar, 33 internados no Hospital Doutor Leorce, 18 internados no Hospital Doutor Leorce, e o número de óbitos aqui em Itapetininga chegou aí aos 448. Quanto aos suspeitos, 152 casos de suspeitos totais, sendo 110 em isolamento domiciliar, 36 internados no Hospital Doutor Leorce, 6 internados no Hospital Doutor Leorce. Quanto à taxa de ocupação nos hospitais, é de 85% na enfermaria da Galob, 90% na UTI, 107% na enfermaria da Unimed e 150% na UTI da Unimed. Quanto às vacinas, 65 mil vacinas já chegaram na cidade, 40 mil aplicadas em primeira dose, 19.832 aplicadas em segunda dose, são os dados divulgados pela Prefeitura aqui de Itapetininga, e eu complemento aqui esses dados trazendo pra você, então, Itapetininga, desde o último boletim, desde o penúltimo boletim até o último que foi divulgado, ela registrou 63 casos confirmados, sendo 34 femininos de 10 a 89 anos e 29 masculinos de 5 a 92 anos, e felizmente nós não tivemos nenhuma notificação aí de morte por Covid aqui em Itapetininga, que continue assim aqui na nossa cidade.